Eu acho engraçado quando um servo a alguém se aproxima de mim Trazendo exuberância que me extasia Meus olhos sentem, minhas mãos respiram É o amor que eu quadro há muito dentro em mim Bem dentro em mim E é a voz do coração que canta assim Assim Olha Somente um dia longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão tristonho Mas Embora agora eu te tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Amor discreto pra uma só pessoa Pois vem de leve Sabes que eu te quero E me apraz Essa luzão A conduzir o nosso amor A conduzir o nosso amor A conduzir o nosso amor Sim Amor discreto pra uma só pessoa A conduzir o nosso amor Pois nem de leve De leve sabes que eu te quero E me apraz Essa luzão A à toa 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 A à toa